Música Voltamos com Atenados Perguntas e hoje com ele, Maurício Soares E eu quero continuar a pergunta do bloco passado, perguntando Você falou, eu recebo 30, 50 abordagens dia E você nem sempre tem oportunidade de responder ou ver Para uma pessoa que está buscando, entende que é um direcionamento Todo mundo entende que é um direcionamento de Deus, senão talvez não estaria buscando a fama só pela fama Qual seria talvez a forma mais correta, os passos mais básicos para se chegar lá E até chamar a atenção de alguém E como que você vê hoje, você trazendo ao mercado pessoas que eram totalmente segmentadas E hoje tem uma visibilidade nacional com uma música extremamente qualidade Saltando de uma coisa demais do mesmo que a gente viveu durante décadas Eu acho que, na segunda parte da pergunta A música cristã, como a música, como a arte, ela precisa se desenvolver Então, como a gente estava conversando no bloco anterior As rádios precisam entender também de que há um novo grupo chegando Eu tenho um filho, eu tenho três filhos O meu filho mais velho tem 14 anos Ele nunca consumiu CD, ele nunca comprou um CD Ele tem um canal de streaming, uma plataforma de streaming E ele tem acesso a 32 milhões de músicas E eu converso de música com ele, eu aprendo muito Pai, tem uma banda assim, lá não sei aonde, outra banda e tal Ou seja, eu não perdi o meu filho como consumidor Pelo contrário, eu estou trazendo ele para o game, para o negócio Porque eu estou lidando através de novas tecnologias Novas ferramentas, eu estou lidando com ele E o nosso meio precisa saber disso Precisa entender de que, de repente, a estratégia que deu sucesso há 10 anos atrás Não vai funcionar hoje Especialmente rádios, elas vivem hoje um momento muito crítico Se não mudarem suas programações, se não mudarem sua forma de lidar com o público Vai ser um veículo que vai perder muito espaço Por quê? Hoje você tem uma assinatura de streaming em uma plataforma digital E você faz a sua playlist Você não precisa mais ter acesso à música através somente da rádio Antigamente havia uma força fantástica para a rádio E a rádio era o que fazia a música virar ou não Hoje em dia continua tendo uma força, mas já há uma quebra desse monopólio E aí é que entram os artistas Esses artistas como Leonardo, Daniela, os Arraes Eles surgiram como força junto a essa nova geração que está chegando Que não necessariamente consome rádio E muitos desses artistas hoje são um sucesso, estão com sua agenda lotada E se você for ver o resultado da Crowley, que é uma pesquisa que afere o que está sendo tocado nas rádios no Brasil No meio gospel, ele nem vai aparecer ali Mas a agenda dele está lotada Ele tem 5 milhões de seguidores no Facebook Os vídeos deles têm milhões de acessos Então essa turma que eu invisto, que eu acredito muito É porque eu já estou pensando não no futuro não, é o presente Já é uma relação muito grande que essa turma tem de importância Até eu tenho conversado muito Se antigamente um determinado artista que vendia 100 mil cópias E esses artistas mais jovens, que vendem 5 mil Se eu tivesse que optar entre um e outro Claro que eu iria para o artista que vendia mais Mas eu tenho que pensar o seguinte Ele já está antenado com as novas tecnologias? Ele já está inserido nesse mercado digital? Porque esse artista que vende de repente 5 mil CDs físicos Ele já conseguiu ficar em primeiro lugar no iTunes Ele tem milhões de seguidores Os vídeos dele tem milhões de views Agora mesmo, ontem a gente estava comemorando Que o clipe da Gabriela Rocha Da música Nossa Canção Em menos de dois meses, um milhão de views Então, na verdade, nós como profissionais Estamos vivendo nesse momento Um momento de transição muito grande da música E tem que saber Você não pode abrir mão do tradicional Mas também não pode achar que o tradicional vai se sustentar Eu acho que essa é uma falha Que algumas das gravadoras ainda vivem no nosso meio E com relação ao que o artista deve fazer Deve fazer tudo Mas principalmente, investir em clips Investir em clips Clipe hoje é a ferramenta mais importante Para a popularização de um artista Eu já tive artistas que eu contratei Porque o videoclipe daquela determinada artista Era muito bem feito E foi uma forma de me chamar a atenção Para que eu pudesse depois acompanhá-la E no futuro contratar Então, se você tem hoje Uma graninha para investir Depois da gravação do CD Invista em clips E não precisam ser clips de Disney Mirabolantes Nada disso Faz um bom clipe Uma boa câmera Um bom roteiro Uma boa edição E coloca E investe em marketing digital Hoje nós temos que realmente Ter essa noção Se antigamente Eu conversando com um artista Falando a semana passada agora E ele falou Não, porque eu vou contratar uma pessoa Para ir nas rádios e tal Eu falei Contrata marketing digital Ele vai dar a casa dele Ele vai atingir o Brasil inteiro O mundo todo E é isso que precisa ser feito Tu acha que Isso que virou as rádios É um pouco fruto também Da história das gravadoras com o Jabá? Ah, eu acho que As gravadoras por um bom tempo O que é Jabá? Para o telespectador entender Por um bom tempo As grandes gravadoras Elas bancavam as execuções Elas impunham Aquilo que era sucesso A nível de execução E as rádios viraram refém Desse Jabá E muitas delas ainda Se envolvem com isso Eu acho que todos os dois Viraram reféns Muitas gravadoras Viraram reféns Muitos artistas Viraram reféns E as próprias rádios Viraram refém A partir do momento Que elas não conseguiram Entender De que esse é um mercado Que mudou e mudou radicalmente Do meu budget de marketing Talvez a verba Para a gente fazer promoção Com rádio Ela seja hoje Um quinto Um sexto Do que ela foi no passado Por quê? Porque Do ponto de vista Financeiro De rentabilidade Da conta fechar E eu tenho que trabalhar Com números A conta não fecha Se você mantivesse O mesmo investimento Que você mantinha no passado Então hoje nós temos uma relação Eu por exemplo Eu tenho uma relação Muito mais saudável Com as rádios Do que há tempos atrás Onde a relação Era de amizade Mas você tinha que ter um contrato Hoje em dia não se tem Nós não temos contrato Com nenhuma rádio no Brasil Mas nós temos um relacionamento Muito próximo Onde os artistas Onde as rádios Cada vez mais estão entendendo Que o caminho que elas têm De se sustentarem financeiramente É ter audiência Com a audiência Poder ter uma boa colocação No Ibope E com essa audiência No Ibope Ela poder ir ao mercado Publicitário E buscar as verbas Deixa eu te perguntar uma coisa Maurício A questão do Do projeto de marketing Que você faz Para um artista Já há muitos anos A música Foi tratada Como commodities Vamos fazer Vamos lançar Como se fosse um feijão Então vamos vender feijão Vamos vender música Hoje Com a mudança de paradigma As novas plataformas Que estão aí As redes sociais Vocês trabalham Caso a caso O marketing? Caso a caso Caso a caso Claro que há Uma quantidade de ações Que são padrões São ações padrões Onde a gente chama ali De o mix básico De divulgação Que é Vamos fazer entrevista de rádio Vamos fazer uma turnê De divulgação E agora é específico E há também ações específicas Para cada artista Hoje Quando nós falamos De música gospel Você não consegue identificar Música gospel Mas que música gospel? Que estilo? Você tem um folk De uma Marcela Thaís Você tem um pop sofisticado De um Leonardo Gonçalves Você tem um rock De resgate Você tem uma Damares no Pentecostal Então quando você fala De música gospel Hoje você não consegue identificar E da mesma forma A gravadora Não pode achar Que o marketing É no atacado Não é, ele é no varejo Então a gente tem que trabalhar ali De forma muito bem pincelada Cada vez mais A gente tem se debruçado Nos projetos Trabalhado eles De forma individualizada E os resultados Têm sido muito bons Muito bons Agora É importante Que o artista Hoje também entenda De que aquele tempo Das vacas gordas E da tranquilidade Do artista Simplesmente ficar em casa E botar a culpa na gravadora Pelo sucesso Ou não dele Já se passou Se o artista hoje Não arregaça as mangas Ele vai para a estrada E trabalha com a gravadora Colado Lado a lado O resultado Não vem Então o mercado Se tornou extremamente competitivo Uma coisa Maurício Assim que eu percebo Não sei se é o teu olhar É uma volta Dos artistas Para a igreja Houve um crescimento Muito grande Assim talvez Dos shows Dos eventos De uma comercialização Desses cachês E talvez um abandono A efetividade Assim de De envolvimento Com a igreja Você percebe Esse retorno Muito mal comparando Eu costumo Nas minhas palestras E em alguns textos Que eu escrevo O que é Para a música popular O que é o barzinho Quero deixar claro Que eu estou falando Que é uma comparação Chula O que é o barzinho Na música secular É a igreja Para a música evangélica O artista Que não tem a experiência De cantar na sua igreja De não trabalhar Diretamente com o seu pastor Na sua igreja local Certamente Quando ele Ele não tem Ele não terá condições De subindo no palco Prestar Uma apresentação Fazer uma apresentação De qualidade Porque o cantor evangélico Muito mais Do que Um Um showman Um entretenimento Ele também é Um pregador Então eu vejo muito isso Tem cantores que Sobem no palco Quem está feliz Diz amém Dá um glória Dá um grito de júbilo Eu já vejo assim Está faltando conteúdo No meu tempo Que eu trabalhei Com o pastor Marcos Gregório No Tóquio no Altar Num curto período Uma das coisas Que mais me impressionavam Na condução dele Junto ao Ministério de Louvô É que eles tinham Que estudar Estudar muito Havia uma preocupação De qual conteúdo Que os ministros de louvor Do Tóquio no Altar Passariam para o público E eu vejo que muitos Dos nossos cantores Estão despreparados Com relação a isso Então é fundamental Que o cantor Ele tenha Tempo de igreja Que ele tenha A experiência De cantar Com microfone ruim Com retorno ruim De ambientes Que não são tão favoráveis E é importante também Que ele entenda Que onde se forma O público É na igreja Cantores que hoje Estão com a agenda deles 80% ou 90% Em shows de prefeituras Eles não estão Formando público Onde se forma público É na igreja Muitos artistas Não vou citar nomes Mas muitos artistas A gente indicou Para eles Olha, olha É muito lindo Você fazer show De prefeitura Até financeiramente É muito interessante Agora A venda do disco Ela cai Então é importante Que você esteja Na igreja Ali onde você Onde é o povo Que realmente curte O teu trabalho Que acompanha O teu trabalho Está na igreja Agora eu te pergunto Uma coisa Você falou É um negócio Que me chamou a atenção A questão O artista Cristão Evangelico Precisa ter Uma experiência Ali na igreja Aí eu pergunto Alguém que já seja Do mundo secular Se converte Glória a Deus E aí ele quer fazer Essa ponte Essa transição Que hoje a gente vê Muito rápida Acontecendo assim Eu estou aqui Me converti E eu me converti Eu tive uma experiência Com Jesus Mas eu era cantor Então agora eu vou cantar Continuar cantando Como é que você vê isso Vai direto Olha, eu acho Olha só A gente até acha Que tem muitos Que estão se convertendo E virando essa chave Mas se a gente for parar Para analisar Vão ser muito poucos Efetivamente muito poucos Podemos ver muitas tentativas Mas que permaneceu Eu vou te dizer De dois ou três O Rodolfo É um caso clássico De um artista secular Muito sucesso E no auge do sucesso Ele largou tudo Para se dedicar A uma carreira Na verdade ele se converteu E tempos depois Ele foi se lançar Numa carreira O Rodolfo É um caso clássico De esse crossover Que estamos vendo Até hoje Que deu certo Outra artista Que virou a chave E que teve uma carreira De muito sucesso É a Mara Maravilha Uma pessoa também Da televisão E tal Se converteu Mudou a chave E foi Agora se formos contar Outros Muitos outros Eu já tive caso Pastor De artista Em outra gravadora Que se converteu E que quando ele lançou O CD gospel E antigamente ele ganhava 20, 30 mil reais Para cantar num rodeio E passou a ganhar 500 reais Mil reais A fé dele acabou rapidinho A conversão dele acabou rapidinho E ele voltou Para a área sertaneja Então isso me alertou Para o fato de que Artista secular Personalidade Celebrity Se converte É tempo de igreja É no mínimo 3 anos de maturação Senão não tem como Recentemente agora Temos casos aí De um sertanejo Que está se dizendo Que se converteu E tal E o empresário dele Me ligou Tem um mês atrás E eu falei Categoricamente Falei Daqui a 3 anos Você me liga 3, 4 anos Me liga Porque agora Não é o momento Eu não acredito Nessa chave Assim Vou ter que chamar Um break agora Mas só para a gente Linkar com o próximo bloco Eu queria saber um pouco Sobre acessibilidade Antigamente Você via o perfil De pessoas Que eram Verdadeiros mitos Que nunca apareciam Por exemplo Michael Jackson Era um cara que Era um marketing enorme O cara nunca aparecia E de repente Ele fazia tudo o que ele fazia Quando aparecia no palco E hoje é acessibilidade Eu te conheci no Twitter Você era um cara acessível E aí foi muito fácil A gente trocar Essas figurinhas E tudo mais Então eu queria saber Um pouquinho sobre É mais importante Hoje o cara Manter esse perfil De mito Ou mais importante Ele aparecer E colocar a cara mesmo E interagir Com seus fãs A gente volta já já E vai responder Essa pergunta aí Faz tão bem curar-se com perdão Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Eu quero mais